Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic and the Gathering Arena, exatamente, é o seguinte, rapaziada, hoje eu lhes trago aqui o combo que ninguém aguenta mais enfrentar, esse deck está saturado, ninguém aguenta mais jogar contra esse troço aqui, eu estou falando do Geocombo, existem inúmeros nomes pra esse deck e eu já começo aqui explicando que existem inúmeras versões desse deck, de verdade, tem pelo menos umas 4 versões legais e consistentes dessa lista aqui, tá? Essa lista que eu peguei, ela foi baseada na lista do Lucas Caparrós, né, que foi campeão nacional de Magic uns anos atrás, é um ótimo jogador, se eu lembrar eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição do vídeo, porque foi de lá que eu peguei a lista, eu fiz algumas pequenas modificações, tá, pra otimizar ele pro melhor de um, mas a lista dele foi um gatilho pra eu montar essa aqui, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu vou explicar pra vocês a ideia desse combo e na prática vocês vão entender o quão consistente ele é, beleza? O quão redundante ele é. O nome se chama Geocombo porque nós temos o avaliador geológico, tá, e esse daqui que está pro Explorer, tá, dá pra montar no Histórico também, mas ele funciona muito bem no Explorer. Inclusive no Explorer ele funciona ainda melhor porque o Power Level do Explorer é mais baixo que o do Histórico, né, então o combo acaba ganhando mais. 4 manas, 3, 2, quando ele entra em campo, se você o tiver conjurado, descubra 3. O que significa isso? Significa que você vai botar ele na mesa, você vai revelar cartas do topo do seu deck até você encontrar uma carta que custe 3 ou menos manas e vai conjurar ela sem pagar o custo de mana, beleza? Se você não quiser fazer isso, você pode colocar na sua mão. Então, você pode perceber pela organização aqui do deck que as duas únicas cartas que custam menos de 3 manas ou 3 ou menos manas são essas duas aqui, tá? O resto do deck inteiro custa mais. Então, você faz o avaliador geológico e você vai encontrar ou um mímico que entra com uma cópia de uma criatura e ele vai entrar com uma cópia do avaliador e vai acontecer a habilidade de novo. Ou você vai encontrar uma evolução arcana, que como custo adicional você sacrifica uma criatura, que vai ser o avaliador, e você puxa uma criatura de custo 2 ou menos, 2 ou mais, desculpa, você puxa uma criatura que custa 2 manas a mais que a da criatura que você sacrificou. Então, você vai sacrificar e ele vai puxar um bicho de custo 6. Qual é o bicho de custo 6 que você vai pegar? Normalmente, é o carnossauro trompetista. Ele entra e tem descobrir 5. Então, você vai conjurar coisas que custam 5 ou menos mana. Quais são as coisas que custam 5 ou menos mana? O avaliador geológico ou mais cópias desses bichos aqui, beleza? Então, você encontra, por exemplo, outro avaliador, aí o avaliador encontra outro mímico, e aí o mímico vira uma cópia do avaliador que encontra outra evolução. E aí, assim, você vai colocando vários carnossauros na mesa, e em algum momento, na última evolução arcana, você pode optar por puxar um titã do Doomscar, por exemplo, que entra dando mais 1 mais 0 ímpeto pra todo mundo, e aí você ganha batendo uma porrada de dano, tá? Você pode, inclusive, sacrificar uma dessas criaturas de custo 6 pra puxar uma criatura de custo 8, como a Galta, né? Caso você tenha criaturas na mão, caso esse titã esteja na sua mão, você puxa a Galta e faz o titã. E nós temos aqui várias cartas que se descartam pra gerar tesouros, porque, perceba, a única forma desse tec ganhar, de fato, é você, claro, a forma mais rápida, né, é baixar o avaliador. Só que ele é uma carta de custo 4, em formatos como Explorer, às vezes, chegou no turno 4 e você já perdeu. Então, você precisa conseguir combar um turno antes. Por isso, nós temos aqui 10 cartinhas que você paga 2 manas, descarta e cria um tesouro. E elas, por custarem mais de 5 manas, não pegam nas nossas descobertas aqui, tá? Então, você descarta isso aqui na passada do ponente no turno 2, pra no turno 3 conseguir baixar o avaliador e combar, tá bom? Nós temos aqui também o conivente e concoctante, que você pode pagar 5 manas, né? A gente quer, geralmente, fazer a segunda parte da mágica, o feitiço dourado, né? Paga 5, usa vigiar 3 e devolve uma criatura de cemitério pra mesa. Então, se matarem o seu avaliador, por exemplo, você pode tentar no turno seguinte com isso. A gente tem o embelezar e estupefazer, o segundo efeito aqui é quase inútil, mas o primeiro dá mais 3, menos 3 pra alguém até o final do turno. Então, uma remoção que a gente tem no deck, o custo dessa mágica aqui é 8, tá? Pra quem estivesse perguntando, quando você tá com a mágica no topo do seu deck, por exemplo, revelando, o custo da mágica é sempre a soma das duas partes. Então, aqui o custo dela é 8, aqui o custo dela seria 9, por exemplo, e assim por diante, tá? E essa carta aqui é especialmente boa na Mirror, porque se o seu oponente faz o avaliador, você vai lá e mata em resposta ao avaliador. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, sendo que esse deck aqui já tá saturado, ninguém mais aguenta enfrentar? Porque ao longo do vídeo, eu vou dar várias dicas de como ganhar desse deck aqui. Então, você pode encarar esse vídeo como, ah, olha lá o Andrezão, trazendo o deck que tá em alta, que ninguém aguenta mais. Não é essa a ideia. Esse aqui é um deck que as pessoas vão enfrentar, independente do vídeo do Andrezão ou não. Agora, nesse vídeo, eu vou explicar muitas formas de você tentar parar esse combo. Qual carta você descarta, qual carta você anula, qual criatura você mata, quando você mata e assim por diante. Vendo o deck funcionar e vendo a linha de raciocínio de quem está jogando com o deck, fica muito mais fácil de você entender como bater de frente com ele, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Todas as cartas desse deck estão disponíveis na Playground Games, que é uma das lojas que apoia o nosso trabalho. Nós temos um cupom de desconto lá, que é o UMOTIVO5. Vai estar aqui na descrição do vídeo. 5% de desconto em todo o site. Eles estão com promoções de Black Friday bem legais. No Natal também vão ter bastante coisa. Muito produto selado, acessório, carta avulsa, Pokémon, board game, muita coisa mesmo. Tá aqui na descrição. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Vamos para o nosso Geocombo aqui no Explorer. O que eu preciso entender aqui é quais mãos manter, né? Eu acho que a gente tem que manter essa mão, por exemplo. Toda mão que consiga fazer um avaliador turno 4 é uma boa mão, eu acho. É, eu acho que Queruga é até uma carta que a gente poderia colocar nesse deck, né? Não faz sentido não colocar. Tudo custa mais que 3 manas, né? Beleza, a princípio a gente combou. Seria legal se o oponente liberasse a gente combar aqui. Mas se a Mirror ele conhece o nosso deck, ele não vai deixar não. Beleza. Ele trocou uma cópia disso, aí descobre 3 de novo. A gente faz um Eldritch Evolution. Puxar algo de custo 6. Beleza. Bom, o oponente não deixou a gente combar. A gente vai mostrar o deck combando numa próxima partida. Eu vou continuar aqui até que a gente consiga mostrar o deck combando. Mas eu iria puxar o Dirossauro de custo 6 que entra com o Descobrir 5. Aí descobrindo 5, ele vai encontrar outro Geológico ou outro bicho que copia. Ou outro Eldritch Evolution. E aí manter esse Looping funcionando. Então, resumindo, eu vou descobrir 4 muitas vezes. Em algum momento eu posso fazer o Eldritch Evolution no dinossauro para puxar uma Galta. A Galta entra, eu boto todos os bichos da minha mão no campo. Eu tenho um bicho que estava na minha mão que dava mais 1, mais 0 e ímpeto para todo mundo. Então poderia bater para o Letal. E essa é uma vitória turno 3, o que é bem insano, tá ligado? Essa mão eu acho que não dá para manter porque eu não tenho o bicho, né? Essa também não. Eu não vou me ligar 5 aqui. Eu tenho o Skryde aqui. E eu tenho... Ah, esse aqui não é o que... Oh, maravilha. Eu ia falar que esse não é o... O que olha as duas do topo, né? O Discover Discovery. Eu vou fazer aqui, porque eu quero descartar isso na passada. E há uma pequena chance de eu comprar um terreno desvirado. Aí eu consigo combater no 3 de novo. Só que eu acho que aqui, se o oponente estiver de espíritos ou de mir control ou algo assim, a gente vai descobrir o significado de perder com esse deck, tá? Porque é o seguinte. O Discover não é uma habilidade que desencadeia quando você conjura, que nem a Cascata. Ela desencadeia... Vou ter que fazer virada. Ela desencadeia quando entra no campo. Então, o oponente pode anular o bicho, certo? Tá. O deck de Tritões, talvez. Se é quando o bicho entra, ele anula e aí eu perco o meu combo. Tem que esperar mais um turno e mais uma carta para combate. Tá, estar contra Tritões é um bom sinal, né? Vamos tentar aqui, né? Spell Pierce não me pega. Vamos tentar. Não é comum esses decks de Tritão usar hard counter, né? Beleza. Agora ele pode fazer o Spell Pierce. Beleza. Ele vai ter que sacrificar dois Tritões, né? Beleza, né? Paciência. Sacrificou ele mesmo. Ah não, sacrificou outro bicho. Tá bom. Eu não vou desistir. Eu quero ver até onde o stack vai. Eu sei que não vai ser fácil. Ele não tem mana para a company aqui. Quando eu vier para o Rio de Janeiro, eu marco uma vinda na Red Jogos para a gente tirar umas fotos, abraço. Pô, com certeza. Faz tempo que eu não vou para o Rio. É, difícil. Fica no topo, né? Isso não é lendário nem nada. Vamos ver se ele vai sacrificar dois bichos de novo. Seria muito louco se ele sacrificasse dois bichos de novo, cara. Beleza, deixou morrer. Tá certo. Então, teoricamente, no próximo turno a gente comba de novo. Mas ele não pode ter nenhuma peça de interação. Não pode ter outro desse, nem o Spell Pierce. Vamos tentar mais uma vez. Deixa eu só... Ué... Ah, eu não tenho a mana preta, né? Hum... Eu não tenho a mana preta. Não posso tentar agora. Vou ter que esperar mais um turno, na verdade. Eu estou pensando, inclusive, em roubar... Um bicho dele aqui. Para ajudar a sobreviver. Porque se eu comprar um terreno preto, ele vai ser desvirado, né? Então é melhor fazer isso aqui. Que não toma isso, nem o Spell Pierce. Muito obrigado, Bruno Gomes Martins, pelos oito meses de sub. Tamo junto, meu querido. Valeu. Como é que faz para criar um cadastro na Domain Games ou na Liga Magic? Estou tentando fazer há um tempo, mas sempre dá erro. Cara, na Liga Magic é como um cadastro em qualquer site. Você clica lá em cima para criar uma conta, cadastrar-se. E aí você coloca, acho que tipo, e-mail, nome, sei lá, endereço, se você for fazer alguma compra. Não sei, eu criei minha conta na Liga Magic há, sei lá, 11 anos atrás. Então eu não lembro como é que era o cadastro, mas é um cadastro normal em qualquer site. Qual o problema você está tendo? É mais fácil você me explicar esse problema. Tá, eu estou morrendo aqui. Beleza. Eu acho que deu ruim. Anule a habilidade ativada ou desencadeada a alvo. Caraca. É, realmente, não há o que fazer aqui, manos. Bom jogo. Me mate aí. Ok, lutei bravamente. Achei que tinha uma chance, confesso. Mas o oponente conseguiu a combinação perfeita de cartas, os disruptives perfeitos. Mesmo que essa carta resolvesse, a chance de eu comprar exatamente algo que me fizesse comprar no turno seguinte era pequena, né? Então. Uma derrotinha, tá de boa. Bom, vamos lá. Eu vou manter essa mão. Nós não temos o bicho de custo 4, mas a gente tem o Scry e alguns ramps aqui. A gente possivelmente está contra magos. Não, não estamos contra magos. Hum, o que será que é isso? André deseja que eu ganhe mil reais essa semana. Ok, bom draw. Acho esquisito ele ter descartado isso, porque ele dá um turno antes pra mim, né? Tipo, eu queria isso aqui no cemitério. Ok. E agora é comprar um terreno de virado e ganhar. Não, quase. E aí E aí E aí E aí E aí Ok Bom, acho que a gente combou Torcer pro oponente não conceder Eu queria muito mostrar o deck funcionando do começo ao fim Ok Beleza Aí sacrifica um deles E a gente busca o dinossaurão Dinossaurão entra A gente descobre 5 Beleza, é Queria mostrar o deck funcionando Deixa eu ter que ir contra o Spike É o Spike? Como é que é o nome do O Spark? Como é que é o nome do personagenzinho Pra jogar contra o bot? Como é que é o nome do bot do Arena? É mesmo, caralho, sumiu isso na minha cabeça É o Spark, né? É, tipo, o Centelha, como se fosse Não, a gente vai continuar jogando aqui Tenho fé que uma hora a gente vai conseguir De qualquer forma, o vídeo tá curto ainda Alright, vamos ligar essa aqui Essa aqui tá lenta Não tem nem o bicho de custo 4 Nem o dragão Ok, vamos manter Essa mão aqui é um Não é um combo turno 3 Mas é boa também É, não é exatamente o combo com o Quintorius É que o Quintorius é uma outra que o Condition, né? De algumas versões desse deck Tá, eu vou fazer o seguinte, mano Será que eu tô enfrentando a Mirror? Não, a Mirror não teria essa carta aqui Eu vou fazer o tempo Meu Deus O que que pode ser isso? Fábula, olha só Ah, eu nem sei se eu quero outra cópia disso, sinceramente Mas eu vou Matar isso aqui antes que ele possa Fazer qualquer coisa Tipo assim, ó Como a gente tá conjurando coisas do Exílio O Quintorius é uma Kill Condition válida Porque ele vai drenando o oponente em vida A gente tá usando o bicho Que dá mais um, mais zero e ímpeto Pra bater com tudo, entendeu? Mas daria pra usar o Quintorius também A gente tá contra o Creativity aqui Beleza, que bom que eu matei o bicho dele Ah, uma grande chance do meu oponente só ganhar de mim agora, né? Ele vai matar esse bicho em resposta ao Trigger ou não? Vai esperar o Dao Ele pode só ter um Memory Deluge da vida ou algo assim Mas esse tech tem muita interação Aqui é uma delas, por exemplo Próximo turno eu tento de novo Na real não consigo tentar de novo No próximo turno Porque É quando conjura, né? Ele pode fazer o Creativity agora aqui Alright Posso roubar essa fábula pra mim Eu acho que é uma boa jogada, inclusive Porque é uma interação que ele vai ser obrigado a resolver Tipo Anular Matar o próprio bicho Alguma coisa assim Beleza É E aí no próximo turno Se eu conseguir resolver o Carnossauro A gente ganha Ele pode fazer Ele pode fazer a Criatividade agora Se ele conseguir colocar mais uma ficha na mesa A diferença entre cascata e descoberta É que uma é na pilha e outra no campo Essa é uma das diferenças, tá? A outra diferença É Quer dizer, na verdade A cascata é no Cast E a descoberta normalmente é no campo A descoberta Se você não quiser Você pode trazer pra mão E a cascata é um número a menos Então cascata 4 Você puxa coisas de custo 3 ou menos Descoberta 5 É coisas de 5 ou menos, né? E a gente tem que tentar, né, meu brother? Ele não teve counter da última vez Então talvez ele tenha removal Mas aí é 6 de dano Já não é mais tão fácil Ok, estou otimista Por favor, me deixe combar, cara Ele pode... Nossa, cara Que raiva, bicho Nossa, ele tem outra dessa aqui? Meu Deus, mano O homem não para Criatividade pra 1 Beleza, cara Tá bom Tá aí o Xenagos Alright Vamos lá Eu vou combar agora, cara Por favor, não exploda Deixa eu combar, mano Pelo amor de Deus Deixa eu combar Não Maldito Maldito oponente Deixe-me combar É uma ordem Eu exijo Que o senhor Permita me combar Ele queria combar Mas não deixou você combar Pois é E a hipocrisia Você estava de combo também, cara Você como meu Combrother Vamos chamar de Combrother O seu amigo de combo Seu combo brother O seu combo brother Pô, ele precisa deixar você combar, cara É um acordo de cavalheiros Aqui, ó Eu deixo você combar Mas você tem que deixar eu combar também É fácil, né? Você pode Os outros não Tá Eu vou manter essa mão aqui Aqui é Mirror, né? Já deu pra entender Que estamos na Mirror Ele vai tentar combar Ouro 3 Descartando um tesouro Descartando e criando um tesouro Eu vou matar em resposta Quanto faz a partida agora Acho que vou passando pra baixo Pra tentar achar outras Opções Caso o meu oponente Tente ir pro combo No próximo turno Por favor, vá pro combo Porque se você for pro combo Você perde Se você não for Talvez eu perca Ok Tanto faz, né? Vermelho, vermelho É, conhecendo aqui O oponente joga com o mesmíssimo deck Que o nosso Ele sabe Como é que o jogo funciona Eu faço aqui E eles podem Não dá Não dá pra combar, cara Eu só queria Combar uma vez O Andrezão Está coringando Meu Deus Será que eu vou ter que jogar Contra o Spike Uma vez Pra conseguir combar? Meu Deus Ah, Gaderóbio Eu invoco o senhor Entre no Arena Pra que eu possa combar Uma vez Vou tentar mais uma vez Aqui Chama no X1 Vai ter que ser, mano Vai ter que ser Bora Vamos lá, Gaderóbio Vai abrindo o Arena Eu vou jogar uma partida a mais Aqui Só pra ver se eu consigo Se eu não conseguir Eu como com você Ok Estamos na Mirror novamente Eu deveria estar usando o Keruga, né? Eu acho sinceramente Que não vale a pena Usar o Keruga nesse deck Porque você não vai fazer O Keruga nunca Tá ligado? Muito raro você fazer E você entrega Pro seu oponente O deck que você tá jogando Então talvez seja até pior Usar o Keruga Sinceramente Há uma chance pequena De nós não estarmos Enfrentando O nosso próprio deck Aqui Pode ser Mas no geral Você vai estar sim Enfrentando o deck Tá, não encontramos ainda Não tem problema Questão de tempo Ok Não é o mesmo deck Só porque eu falei Que não vale a pena Eu estou enfrentando Um deck nada a ver Quer dizer Pode ser um deck Parecido com o nosso, né? Porque isso aqui Custa sete manas Então pode ser o mesmo combo Vamos fazer o Skryzão brabo Aqui Deu Só passar Continuar tentando aqui Descartar Será? Começando a pensar Se vale a pena Sinceramente Será que é o mesmo combo, cara? Vamos esperar mais um pouco Tá, falta mais um turno Para eu conseguir fazer Com o backup aqui Caso ele tente combate também Queria muito Que eles tapassem, mano Muito mesmo Tá Tá Ele tá usando a versão Do Quintorius, né? Então sim É o mesmo deck Isso aqui causa dano No Planeswalker também, né? Se eu descartar isso aqui E matar o Quintorius Isso aqui entra sem alvo, né? Agora Eu acho que é o correto Porque eu descarto aqui E mato o Quintorius A duplicata entra sem cópia Beleza Passo Descarto aqui Faço um tesouro Faço aqui Trago o meu dinossaurão de volta Posso até deixar isso aqui na mesa Puxo você Já puxo Aqui tá embaixo, né? Tá logo embaixo dele Sacrifico aqui Puxo mais um dinossaurão Discovery de novo Vamos pra cima Bora Maravilha Ok Tira aqui Agora a gente tá com 28, né? Então assim Isso aqui Mais um mais zero Ímpeto pra todo mundo Então aqui seria 8, 16 Não, não é o suficiente ainda Vou ter que continuar Puxando você Eu acho Não que faça diferença, né? Pode só continuar Puxando você Acho que não faz diferença nenhuma Na verdade Queria muito que meu oponente Deixasse eu combater o final Pra gente conseguir Finalizar a nossa brincadeira aqui Beleza Eu acho que agora Vai ser o suficiente, né? 8, 16, 24 Vai ser o suficiente Se eu puxar Esse que dá ímpeto Pra todo mundo É o suficiente Alright Let's go Ok Conseguimos Cobar El Gaiteiro El Gaiteiro Obrigado 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 O Agaderobio Não foi invocado O Agaderobio Tava lá Meu Deus Eu preciso abrir o areia Pra ajudar o Andrezão Você é inútil Agaderobio Você não Suas habilidades Não são mais necessárias O El Gaiteiro Superou Se você estiver assistindo Isso no Youtube Você comenta El Gaiteiro Maior que Agaderobio Quem nasceu Pra ser El Gaiteiro Nunca vai ser Agaderobio Ou o contrário Não sei O meme mais É isso Conseguimos mostrar O combo funcionando Tá? Maravilha Esse combo aqui Vai Em algum momento Ele vai receber Algum nerf Alguma coisa assim Ele é um combo frágil Em algum momento As pessoas vão adaptar Os decks Pra que ele pare De combar Com tanta frequência Mas ele é Ele é bem frustrante De enfrentar Porque uma vez Que o combo começa É difícil parar Tá ligado? Na verdade O problema dessa deck Ele é um combo De uma carta só Tá ligado? Ele é um combo De uma carta só Se você resolve A carta do combo Que é o geológico Lá primeiro Ou se você resolve O Carnossauro Ou o Quintorius Enfim Como você quiser começar Esse combo Se o oponente Não tiver resposta Pra essa carta Acabou o combo Tá ligado? Acabou o jogo O oponente não tem como Parar mais Então Ele tem que ter resposta Ou pro Geological Barra Carnossauro Ou no máximo Ali Um Negate Um Spell Pierce Pro Eldritch Evolution Que você vai puxar Tá ligado? Isso se você Acabar puxando Entendeu? Então esse é o ponto Do deck Mas é um deck Muito forte Muito forte A prova dele É tipo Apesar de a gente Não ter conseguido Combar muitos jogos No sentido de Ir até o final Do combo As pessoas explodem Assim que você resolve A carta Bom meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem Aqui no canal Deixem um likezinho Aqui embaixo E é o seguinte A Black Friday Tá chegando Natal Tá chegando Nós temos um link De afiliado Na Amazon Beleza? Você pode dar uma olhadinha Aqui na descrição Do vídeo Clica aqui E salva nos seus favoritos Porque qualquer coisa Que você compra Pelo nosso link De afiliado Ajuda muito o canal A Amazon Passa uma comissão Pra gente Pra você é a mesma coisa Não muda nada É o mesmo site Os mesmos preços É a mesma coisa Mas a Amazon Passa uma comissão Pra gente E significa muito É uma forma gratuita Entre aspas De você ajudar O nosso trabalho Beleza? Então acho que é isso Muito obrigado Por terem assistido Eu me despeço Fico por aqui Um abraço E falou Tchau